Se vocês querem me dar a tinta em modo pintar meu cabelinho, a coisa eu escolhi aí, ó. A coisa eu escolhi, se eu me darei pra me pintar, já tá pintado. E aí, pessoal? As ideias. Que cabelinho, então. Bora, mim. E aí, galera? Tamo aqui, fazendo um videozinho. Acabamos de gravar o video lá, de pintar no cabelo e na barroa. Vou spoiler aí pra vocês. Não é não, né? Você já viu. É uma petela com a cabeça. E aí, muita gente reagiu. Tu é doido, não? Olharam pra mim feito um... Parecia que era o homem mais famoso do mundo. Eu quero a Roberto Carlos entrar na cidade. É que a cidade nossa é pequena, aí o povo não tá acostumado com isso, não tá acostumado de ver essas coisas assim, aí ficam olhando, parecendo o sol. Tu é doido, não? Mas teve um bocado de gente que falou que eu tava bonito. Não que isso era verdade, pode ser mentira, porque... Você já falou em sacácio, é modéstia, é modéstia. Mas, eu acho que ficou bom. Eu acho. Ficou bom a pé. Ficou? Eu pintava meu assim, né? O que você tá me olhando aí, velho? Eu pintava meu depois. Hein? Aí teve um bocado de gente que olhou, eu fiquei com vergonha, velho. Tu é doido. É assim, é vergonha. Aí, as pessoas não estão acostumadas com isso aqui. Parem de me olhar, velho. A pessoa não tá acostumada com cabelo de rosa, assim. Tá bom acostumar. Não pintar cabelo de rosa. Mas ficou colorido assim no baqueiro. Mas tu vai pintar também de... De rosa. De roxo. Não, mas só quando bater mil inscritos. Tá pertinho aí. É, pertinho. Eu falei, eu vou falar. Aí, Lasguero, um desafio muito bom pra vocês aqui, ó. Tá perto do mil inscritos aí. Quando bater mil inscritos. Nós vamos fazer um desafio. Nós vamos não. Não, mas o desafio já tá feito. O desafio já tá feito a partir de agora, ó. Quem dá a tinta... Quem dá a tinta aí, qualquer cor. Pode ser até pão de bosta. Qualquer cor. Eu pinto na cabeça. Olha, tu é doido. Ei. E, peraí, tu é doido, não. Você explicou a meta que foi passada. Tu não era pra ser mil. Peraí, chute. Não, mas tá. Agora fez o beijo em três mil. Muito obrigado aí, Lasguero, pelo apoio, pelo feedback. Na primeira semana, eu já tava com cem... Sem visualização, nós já tava feliz. Imagina com três mil. Ué, o da próxima vez vai ser... Vai ser permane... Tuf! Vou tacar logo o permanentão aqui. Vou fazer um negócio meio... Tá bom. Mas vai mudar. Vai mudar. Vai melhor. Vamos dedicar mais. Mesmo que tá... Nesse tempo ruim aí. Tempo ruim. Tempo ruim. Tempo ruim. Três mil e vinte visualização. Tu é doido. Mas vai melhorar aí. Tempo ruim. Pode esperar aqui. A próxima temporada do canal vai vir quente, ó. Piu. Mil inscritos tá chegando. Só deixa acabar essa pandemia aí pra vocês verem. E o cabelo. Aí, galera. Isso tudo aqui foi por causa de vocês. Se vocês não tivessem assistido, Não teria acontecido isso. Sim. Nós nunca pensávamos que ia fazer isso aqui. Aqui é por causa de vocês. Não faz qualquer doidura aqui, ó. É. Até o desafio com o Ebson Zóio não consegue fazer nas lives. Muito obrigado aí. Fartas. E derem o like. Meteram o dedo. O canal... O canal de No Brasil. E... Vocês... Vocês digam no comentário aí. Se vocês querem... Querem me dar a tinta em modo pintar meu cabelo. A que vocês escolhem aí, ó. A que vocês escolhem aí, vocês me deram aí que eu me pintar, já tá pintado. Vai pintar e vai fazer o... Vai arrapar o cabelo depois. Aí também não, amor. Aí... No mil inscritos. Mil inscritos. Eu pinto meu cabelo lá. Coisa com o que vocês me deram. Vai ser na rua também? Sai, sabe. Ó. É isso aí. Não vai demorar não. Não vai demorar não que nós estamos divulgando que nós vamos meter o dedo. Ó. Na moral... Acabou não. Acabou ainda não. Acabou não, lasguera. Sai no disco e encostou do rosa. Encosta ali em modo que é melhor. Fecha o rosa que é feita boboa. Eu gostei, eu me gostei. Eu gostei. Eu vou pintar mesmo. Uma rodadinha pra vocês. Dá uma outra botinha aí. Uma outra botinha. Uma pera aí. Não, não. Não, não. É verdade mesmo. Muito obrigado aí pra todo mundo que se inscreveu, que deu like, que ajudou a assistir nossas vidas, que gostam do nosso conteúdo. E é isso aí. Muito obrigado. Acabou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí